Beat First Drip Drip Sessions Let's go, let's get it Wait, isso é só um intro E apenas é para a vossa info Antes de mais, sabem que eu vim pra mugar eu ganho bens ainda Tipo que já nasci nifo Que eu fé, tipo o meu mano extinto Caguei no rap se eu rio meu por instinto Dizem que eu to velho, tipo o barulho de tinto É um gajo nem trinto, o meu mano vai ser tinto Nisso acredito É o que eles dizem quando ficam pásmados Devo ser o único nigga que em beat the drill não tem um flow baitado O deles é todos ato Something like É por isso que eu não tenho nenhum estilo definido Mas não jogo ninguém, nem nada Quem faz carreira e fala mal é Magala Quem faz carreira e fala bem é Dick Ryder Quem faz carreira a não falar de ninguém não é ouvido Por ninguém criar polêmica é demanda Tem quem tá no topo muitos querem ser amigo deles Que nem tá trippin' mas no fundo eu sou cutículas Nesses bitches eu não quero ser amiga delas Mas eu não sou um rapper, também não sou um trapper Tipo sou mais um producer que rapa e trepa Também não sou um driller, como qualquer um já tive no dealer Pareço sem dar um vice, agora se quero estar É só se for tentar na altura do anila Na minha carreira É errado procurar assunto onde não há Parece incerto andar sempre com a cabeça no ar Ou você nua ... A verdade sou, homem, a pura vez Já é crui no ar, seja com drags ou sem novo O creme fica a raiá Ai, 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 ai aia Ai, 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 ai Aia Ai, 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 ai Oi, 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 oi! Não se esqueçam pela sua cabeça no meu filho Muito obrigado por mim com a cabeça do meu filho Se se controla você jove né eu chamar